As mudanças foram adotadas para garantir mais segurança aos donos de veículos e também facilita o trabalho de monitoramento realizado pelo DETRAN Placas com rastreadibilidade, com maior segurança, vamos evitar aí as clonagens de placa e a pirataria no setor, na verdade A resolução é do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, do dia 1º de abril de 2012 Mas o DETRAN aqui do Maranhão começou a adotar só no dia 29 de agosto deste ano foi o décimo estado entre os 27 brasileiros Outro ponto importante no projeto entre DETRAN e APAC que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados em um projeto denominado Emplacando Vidas, que garante ressocialização a presos A gente frisa que a importância desses valores arrecadados pela APAC vão ser direcionados para toda uma gama de projetos que esses irão alocar muito mais mão de obra irão beneficiar uma quantidade muito maior de reeducantos na metodologia da APAC Atualmente, seis detentos trabalham na fabricação das placas recebem salário e estão inseridos no processo de ressocialização Marcelo é um deles depois de ficar preso por seis anos desde dezembro do ano passado segue uma vida nova trabalhando e contribuindo com a sociedade E é uma oportunidade que nós estamos tendo de reiniciar a vida de cabeça erguida, com dignidade e essa proposta é justamente para isso oferecer dignidade para aqueles que estão voltando para o convívio social